Olá, e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Grupo Parlamentar Europeu do Bloco de Esquerda. Olá Zé. Olá Marisa. Há muitas coisas que devemos falar esta semana, eu acho que podemos começar pelas perguntas que dirigimos à Comissão Europeia, ou, não apenas à Comissão Europeia, mas às instituições europeias, por atividade da Comissão Europeia. Estou a lembrar-me do caso da Almaraz, que é um caso recorrente para nós, mas também da BlackRock, que não foi à Comissão Europeia, foi à Provedora de Justiça por causa da Comissão Europeia e da forma como dirigiu o contrato. Em relação à Almaraz, se calhar posso dizer algumas palavras sobre isso, não é a primeira vez que nós estamos a tentar que a Comissão Europeia assume alguma responsabilidade em relação ao comportamento muito além, ou muito aquém, melhor dizendo, daquilo que são as normas comunitárias do Governo Espanhol. E nós andamos já há muitos anos, porque já houve acidentes graves, porque já houve vários incidentes, porque há um risco enorme para a saúde das populações e é uma central nuclear que está na fronteira de Espanha, do Estado Espanhol com Portugal, mas na semana passada tivemos mais dois incidentes graves e voltámos a dirigir uma comissão, uma pergunta à Comissão Europeia. A última pergunta que nós tínhamos feito, a Comissão Europeia escusou-se com o facto de a diretiva do Euroatom, que tem a ver com a segurança nuclear, não estar ainda no fim do prazo de transposição, que seria em 2017, e portanto não poderia aferir nenhuma responsabilidade ao Estado Espanhol pelo incumprimento dessa diretiva. Agora, a diretiva já foi transposta, ou deveria ter sido, mas continuamos a ter incidentes e que têm obviamente um impacto muito grande, além de ser completamente obsoleto o que se passa em Almaraz do ponto de vista da transição energética, há de facto um risco para a saúde das pessoas. E vamos ver o que é que a Comissão Europeia vai dizer desta vez, porque já não tenho a desculpa de dizer que há um prazo de transposição da diretiva. Mas, antes de passar a palavra, eu queria dizer que não deixa de ser irónico, que nas respostas que tivemos da Comissão Europeia em relação ao Almaraz nos últimos mandatos, parece querer dizer-se nessas respostas que pode haver todo o tipo de acidentes, todo o tipo de incidentes, todo o risco para a saúde pública, se houver uma questão burocrática que não está cumprida, a Comissão não pode fazer nada. E é absolutamente irritante e é injusto para as pessoas que estão a sofrer os impactos de Almaraz, e é para nós, de certa forma, frustrante não podermos fazer nada porque a Comissão Europeia sempre trouxe para cima da mesa uma questão burocrática, quando a questão não é burocrática, é uma questão política, é uma questão de saúde pública, é uma questão de ambiente, mas parece que Almaraz está para durar, não é? E agora estão a tentar prolongar a vida até 2028. Como é que tu vês isto também? Porque nós voltámos a perguntar à Comissão Europeia, agora já não há desculpa da diretiva não ter sido transposta, mas muito provavelmente o Governo do Estado espanhol vai continuar a fazer o que sempre fez em relação ao Almaraz e o Governo português também vai fechando os olhos e não vai fazendo grande coisa, apesar da saúde pública da população estar em causa. Achas que desta vez há alguma forma de podermos avançar na contestação Almaraz ou achas que o facto de ter prolongado a vida até 2028 é já um acordo que foi feito e que nós vamos ter que levar com isto até podermos ter um acidente que seja irreversível? E esse risco existe, não é? Claro. Não, o… é muito… este caso é muito exemplar da hipocrisia de todo o discurso da Comissão Europeia sobre energias limpas. E sobre o Green Deal, além de mais. Sobre o Green Deal, exato. Aliás, vamos continuar a analisar essa hipocrisia no tópico seguinte. Inomeadamente na forma como o nuclear é frequentemente apresentado como uma energia limpa, inclusive os grupos da direita aqui no Parlamento Europeu bateram-se para que o nuclear fosse incluído na proposta de transição energética. E quando não querem dizer nuclear usam uma expressão muito interessante que é o Low Carbon Technology. É, vão inventando eufemismos. Eufemismos. E portanto nós já sabemos que estamos, quando estamos a tratar de propostas no Parlamento em que aparece a expressão Low Carbon Technology sabemos que estamos a falar do nuclear porque não se quer escrever nuclear mas é isso que se pretende. E o que acontece é que, por mais lições que se vá aprendendo da pior forma possível em relação às centrais nucleares, continuam a vigorar a política de que as centrais nucleares vão sendo mantidas, inclusive o seu tempo normal de vida vai sendo prolongado para assegurar que o retorno para o investimento é o maior possível e que as centrais nucleares basicamente ficam abertas até um dia haver um problema a sério. Parece que o princípio operativo da comissão, já para não falar do governo espanhol, e o governo português tem tido uma intervenção muito débil sobre este assunto, isto era matéria para ter, para colocar esta questão a todos os níveis por parte do governo português. Aliás, não é por acaso que o Estado espanhol coloque uma central com estas características na fronteira com Portugal, para minimizar os eventuais danos no seu próprio território, e de facto parece que o princípio operativo da comissão é que estas centrais funcionam até haver uma catástrofe. E até lá não se faz nada e inventa-se todas as desculpas, algumas delas bem patéticas, para não fazer coisa nenhuma. E nós já estamos há quase uma década depois do que foi o desastre de Fukushima, e na altura a Greenpeace emitiu um relatório em que dizia que a central de Almaraz tinha um risco iminente e estava próximo, ou seja, se houvesse um acidente podia estar muito próximo daquilo que se passou em Fukushima. Nessa altura nós fizemos todo o tipo de intervenção a nível do Parlamento Europeu em relação a Fukushima. Eu recordo-me que nós organizámos uma delegação da Comissão de Indústria, Investigação e Energia ao Japão, e estivemos a falar com os vários técnicos responsáveis, etc., por causa de Fukushima, e no entanto temos perigos iminentes dentro de fronteiras da mesma dimensão, mas enquanto não acontecer, continua a Comissão Europeia a pôr-se detrás da desculpa da transposição das diretivas, e o Governo do Estado Espanhol a mesma coisa, e portanto se tu tens X anos para transpor uma diretiva vais até ao limite final e enquanto não transposeres não estás em cumprimento. Isso é absolutamente, como dizias muito bem, é contraditório e é hipócrita, porque na realidade não se está a ir à verdadeira questão do problema, que é o risco iminente que temos para a saúde pública, e obviamente a Almaraz já devia estar encerrada há muito tempo. Mas nessa hipocrisia também há um outro caso que nós temos estado a acompanhar, que é o caso da contratação da BlackRock e as contradições que estão inerentes por parte da Comissão Europeia, e que nós já fizemos chegar por duas vezes à professora de Justiça uma queixa que tem a ver precisamente com essas contradições e essas, como é que é dizer, a forma como a Comissão Europeia prega uma coisa mas depois em causa própria acaba por favorecer exatamente o contrário. Queres desenvolver mais um bocado e eu volto a isto depois? Sim, é outro caso muito impressionante, portanto, basicamente para quem não estiver por dentro do assunto, a Comissão Europeia abriu um concurso para entidades que pudessem dar apoio, dar assessoria, consultoria, do ponto de vista do Green New Deal e da transição energética, etc, etc. E houve vários concorrentes e quem ganhou o concurso foi a BlackRock, que é uma das entidades privadas que gera mais ativos fósseis em todo o planeta. No mundo. Exatamente. E portanto uma entidade que tem um interesse, um interesse financeiro colossal… É impedir… Em que a transição energética não acontece. Exatamente, é impedir a transição energética. E portanto houve um responsável de uma organização ambientalista que utilizou uma imagem que todos nós conhecemos muito bem que é, isto é como pôr o lobo a guardar as galinhas… A raposa. A raposa, a raposa a guardar, peço desculpa, não é o lobo, é a raposa. O… e o… e é exatamente disso que se trata. E nós, portanto, nós inicialmente colocámos a questão à provedora da justiça que nos disse que a questão tinha que ser primeiro colocada à comissão, então colocámos a questão à comissão e a resposta é absolutamente extraordinária. Ah, foi a proposta mais barata e eu… Deixa-me só fazer aqui um parênteses porque é preciso que as pessoas percebam que essa é uma regra real dos concursos públicos que existem nas instituições europeias, que é definir quais são os objetivos, quais são os trabalhos que têm que ser feitos, o prazo… E depois, invariavelmente, acham que se tem que adjudicar sempre à proposta mais barata que aparecer, mas a proposta mais barata da BlackRock, neste caso, é a mais cara para todos nós… Pois, quer dizer, o princípio de… De tentar… De contratar… De contratar a quem faz o melhor preço seria muito saudável… Se não houvesse contradições profundas. Exatamente, se todas as questões, a montante de uma… de uma função desta responsabilidade, nomeadamente a existência de conflitos de interesse, e as instituições europeias que têm tanta legislação, tantos regulamentos sobre conflitos de interesse, e ainda bem que assim é, não vêem aparentemente nenhum problema em contratar a assessoria na área da transição energética a um fundo com estes interesses na área dos combustíveis fósseis. Ou seja, parece que a questão do conflito de interesse aqui desaparece por completo, e é óbvio que considerar sequer a candidatura da BlackRock não devia ser sequer submetida a concurso, porque o conflito de interesse é tão óbvio que a BlackRock podia fazer a proposta de trabalhar de graça, e aliás tem a ideia que faria de bom grave. Claro, claro. Aliás, até pagavam para fazer esta assessoria, porque isto é de tal forma… Pois, mas era isso que eu estava a dizer, não é por acaso que eles apresentam a proposta mais barata, porque eles só têm uma agenda por trás disto e querem fazer cumprir essa agenda. E, portanto, basicamente a BlackRock vai participar neste processo simultaneamente como parte interessada, nomeadamente parte interessada em retardar ao máximo a transição energética e a empresa que dará assessoria à comissão a este nível. Não era preciso nós nos confrontarmos com este episódio, que ainda está em andamento, e nós esperamos que haja uma intervenção da Provedora de Justiça a este nível, bastaria ver o que têm sido as propostas da Comissão Europeia, que vão desde a debilidade das propostas concretas para lá da propaganda sobre a transição energética até à continuidade no financiamento a projetos relacionados com as energias fósseis. E há uma coisa que está a acontecer que é particularmente grave, que é enquanto a Comissão Europeia está a aprovar… A aprovar não, a propor, que depois são aprovados, a propor novos instrumentos financeiros e mecanismos de resposta à crise pandémica, também está a reformular o próprio projeto do Green Deal. E se nós formos analisar e ver com atenção aquilo que está no conteúdo dessa proposta, não só a proposta inicial da Comissão Europeia já não tinha o New Deal, portanto já era só Green Deal, e portanto já era muito aquém daquilo que nós necessitávamos para realmente termos uma transição energética de futuro e que responda à crise climática, como ainda por cima durante este período aproveitaram para fazer entrar um conjunto de mecanismos e um conjunto de propostas que na realidade fazem entrar novamente os financiamentos para os grandes poluidores, portanto é uma contradição total com aquele que é a rotulagem do Green Deal. Portanto, o que resta disso é um nome, é um título, é o conteúdo que já vinha a ser completamente destroçado, digamos assim, e depois a contratação da BlackRock mostra também quais são as reais intenções da Comissão Europeia, porque não há, não faz uma análise prévia das contradições que existem entre quem é contratado e os objetivos da tarefa, e agora com a crise pandémica voltámos a introduzir um conjunto de financiamentos que estavam proibidos antes e que tem a ver precisamente com a alimentação da grande indústria poluidora, e é mais uma vez dar-lhes a mão e atrasar a tão necessária transição energética no espaço da União Europeia. Em relação à próxima semana, vamos ter plenário, vamos ter sessão plenário. Nós na semana passada falámos da discussão que houve e para a criação de comissões especiais, como uma comissão de inquérito e uma comissão, uma subcomissão da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários para lidar precisamente com as questões de fraude, evasão fiscal e elisão fiscal. Neste momento estamos já numa posição diferente, na próxima semana vamos votar a composição nominal dessas comissões e é bom, acho que devemos dizê-lo também, a quem nos está a ouvir, é bom que neste momento que estamos em condições de podermos ser votados, tu e eu, tu para a Comissão de Questões Fiscais, de Assuntos Fiscais, neste caso de combate à evasão fiscal, fraude fiscal, e eu, para a Comissão de Inquéritos, o transporte de animais e, portanto, vamos ter muita matéria para conversar ao longo dos próximos meses também dos trabalhos dessas comissões. Mas há uma outra questão que é muito importante e que tu estás a acompanhar, que é a resolução do branqueamento de capitais e que está a ser uma negociação dura. Como é que tu achas que vai ser o debate na sessão plenária? Bom, esta foi uma resolução muito difícil, como disseste, bastante dura. Eu estava aqui a tomar notas das várias… das várias questões que ainda estão aí… E até prendeste uma parte… E destruí a minha caneta… E até prendeste uma parte da caneta… Mas o… mas o… a resolução tem vários pontos importantes que procuram… que visam responder às questões decisivas no combate à lavagem de dinheiro. E todas essas questões têm basicamente um objetivo em comum, que é seguir o rastro do dinheiro. Normalmente os processos de lavagem de dinheiro ou branqueamento de capitais, como de antes se dizia, tem como… envolvem várias jurisdições, várias instituições financeiras, e basicamente o combate à lavagem de dinheiro começa por identificar essas transações, identificar os beneficiários últimos dessas transações. E só assim é que é possível encontrar culpados quando… quando… quando as atividades que geraram essa riqueza são atividades ilegais, etc, etc. E o que… e a resolução é bastante razoável a este nível, embora tenha algumas debilidades. A principal debilidade é ter formulações muito fracas sobre os offshores, sobretudo tendo em conta que aquilo que é considerado offshore na União Europeia é um conjunto muito restrito de jurisdições, ainda mais restrito quando estamos a falar da própria União Europeia, esse aliás é um… foi um dos maiores motivos de tensão, porque depois os vários grupos políticos vão defendendo os seus. Claro, e quando tu tens offshores dentro do espaço da União Europeia, que não são assumidos como tal desse ponto de vista, mas que na realidade funcionam como tal, é mais complicado. Não, e… quer dizer, seria previsível que debatendo este assunto no Conselho os governos com maiores responsabilidades protegessem esse nível, mas o pior é que isso também acontece no Parlamento Europeu. Porque há uma transmissão direta das piores passagens. Exatamente, então nós temos os socialistas a defender Malta, o PPE a defender o Luxemburgo, e os liberais a defender a Holanda… Exatamente, e portanto a resolução critica e bem a falta de atuação e de coragem da Comissão Europeia no combate à lavagem de dinheiro, mas depois o próprio Parlamento tem muitas dificuldades em aprovar resoluções que falem concretamente, e apontem dedos, e já agora apontem dedos também a Portugal, porque está atrasado na transposição de legislação comunitária de combate ao brancamento de capitais e porque temos o offshore da madeira, que como já foi comprovado em diversas circunstâncias, tem sido um instrumento privilegiado para esse tipo de… para esse tipo de operações. E até para coisas que às vezes não nos passam pela cabeça, como por exemplo, para se comprar a bandeira portuguesa para um barco alemão que depois deixa refugiados na… Exatamente, nós já discutimos outros episódios. Mas pronto, basicamente o PPE teve a… o PPE, o grupo da direita europeia, o maior, teve até à última hora para assinar ou não assinar, acabou por não assinar, tenho ideia apenas pela pressão que resultaria de não assinar uma resolução sobre um tema desta importância. Há coisas na proposta que de facto são insuficientes, nomeadamente essa questão dos… dos offshores, mas há outra que também é bastante importante que é o facto de se avançar para uma responsabilização direta das instituições financeiras que estão envolvidas no… na lavagem de dinheiro e não apenas uma responsabilização indireta por… por via dos reguladores, que tem sido muito ineficaz e que não… enfim, que faz muito pouco em relação aos status que promovem modelos de desregulação financeira e desregulação fiscal, como alguns dos países que já… que já citámos. Portanto, não é uma resolução perfeita do nosso ponto de vista, mas há uma resolução que vale a pena. Bem, nós vamos ter mais temas em plenário, vamos também ter o início da presidência alemã, mas eu acho que podemos falar sobre isso na próxima semana. A presidência alemã, que aliás a presidência alemã da União Europeia nestes 6 meses é a canto de sede da presidência portuguesa, a presidência alemã tem como incumbência fechar os pacotes de apoio às economias no quadro da pandemia e a presidência portuguesa terá nas suas funções pôr em prática o que for aprovado, ainda não sabemos, mas teremos muito tempo ainda para discutir essas questões, nomeadamente o que vai ser discutido na reunião do Conselho em meados de julho. Mas a verdade é que inicia-se uma nova presidência, num contexto assim mais ou menos de semi-desconfinamento, porque ainda não é, ainda não é total, e com muitos dossiões importantes para fechar, o orçamento comunitário, ou seja, basicamente tudo o que é de grande monta ficará para ser fechado pela presidência alemã, inclusive as negociações em relação ao meu relatório do Instituto Europeu de Tecnologia, vão ser feitas com a presidência alemã que já mandou as suas agendas, todas muito bem alinhadas, para as agendas que temos que ter para a frente. Mas a verdade é que há muita coisa para fechar até ao final do ano, não fazemos ainda ideia como é que vai ser o orçamento comunitário plurianual, não fazemos ideia o que é que vai ser o fundo de recuperação, há muita coisa em aberto e fica tudo nas mãos da presidência alemã e isso também pode ser um tema interessante para conversarmos, que não é hoje que já passamos o tempo. Não, mas eu ainda… e por acaso quero só… é o problema de não conseguir tomar notas. Outros dois pontos muito importantes desta resolução é que a resolução tem duas posições muito claras, a favor do fim dos vistos gold no espaço europeu, que é uma grande batalha nossa e que está a ter passos positivos, e o segundo é que foi aprovado o princípio, muito relevante para o caso dos Luandalics, de que as situações de lavagem de dinheiro devem ser resolvidas e a resolução dessas situações deve incluir a restituição dos ativos que foram extraídos de forma ilegal aos seus legítimos proprietários, isto no caso do Luandalics e do povo angolano é uma questão da maior relevância. Pronto, e nós já não temos o mesmo tempo, isso é importante e também é importante uma nota final sobre o facto que enquanto estamos a conversar sobre estes temas está a acontecer mais uma ofensiva do Estado de Israel em relação à Palestina, com uma política de, mais uma vez, de anexar territórios da Cisjordânia e tentar destruir de uma vez o Estado da Palestina, que já está tão fragmentado e tão dividido, e infelizmente não estamos num momento em que haja muita visibilidade destas questões, porque a pandemia domina a agenda política, mas é uma das questões que nós temos que acompanhar, porque a aliança do Estado de Israel com o governo de Trump está a trazer ainda mais danos em vez de uma solução para o povo palestiniano, que continua debaixo de uma ocupação atroz. E como tu dizias, antes de começarmos a gravar, isto é a ocupação do dito governo moderado de Israel. Era o governo que ia dialogar mais. Exatamente, e afinal de contas tem uma agenda que não é muito diferente de nenhuma. Até agora está pior. Está pior. E portanto nós vamos continuar a acompanhar isso também e agora tens que ir a correr para a reunião com o Conselho. Exatamente. E eu tenho que ir a correr para as minhas reuniões de preparação da Comissão de Direitos Humanos e portanto estamos nisto. Até para a semana. Até para a semana. Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já.